E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Leônidas Leitão do canal, eu sou o Céu da Zaneiro. Primeiro, antes de assistir o vídeo, dá um like aqui pra nos ajudar a fomentar e impulsionar cada vez mais nosso canal aqui no YouTube, tá? E se ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aí e assinale o sininho. Deixa eu falar pra vocês, eu recebi umas fotos aí do bairro Flamboyant, onde a população lá local tem mais de seis meses que estão cobrando sobre a iluminação pública, tá? No dia 22 de novembro de 2019, eu fiz uma matéria lá na Rua 5 e várias outras ruas, como vocês estão vendo aí nas imagens. Estamos aqui ainda no Flamboyant, essa aqui é a Rua Número 5. Olha como a falta de iluminação está aqui pessoal, está dentro da forma. E é praticamente a rua toda, né? Olha o Porsche aqui, né? Tem o braço ali, mas não tem luz, não tem iluminação, tá? Vamos mostrar. O bairro ele pagou 300, em média de 380 reais, né? Para que trocasse a lanta e outros receptores lá, outras peças lá. E não foi o único bairro que fez isso, né? Como vocês podem ver nessas imagens aí também, foi outro bairro que também já fez isso. Por cansado de esperar, eles fizeram alguma coisa e tiraram do seu próprio bolso, além da taxa de iluminação. Aí pessoal, ó, ligamos para a prefeitura de Jaciara um monte de vez, para poder trocar a lâmpada do Porsche aqui, porque está a maior escuridão aqui na rua, e nada, não teve resposta, ninguém fez nada. Então isso é um absurdo, né? E é outra coisa, e tanto na questão leniência da prefeitura municipal, quanto da Câmara também, de alguns vereadores ali, né? Pessoal, eles não querem que vocês façam indicação, que vocês briguem, que vocês vão lá, que vocês conversam, que vocês dialogam, que vocês resolvam problemas, que fiscalizem. É isso que eles estão esperando de vocês, é isso que eles estão falando. Então, não é uma opinião do Leandro Azeitão, é uma opinião de várias pessoas e vários cidadãos que estão indignados, tanto com a Câmara Municipal, quanto com a Prefeitura. Eu vou deixar aí também, na matéria que eu fiz do Flamboi, a entrada, como que está o bairro Flamboião hoje. E é uma entrada pequena ali, não é uma entrada que vai gastar muito ali, é uma entrada que dá para ser resolvida aquele problema ali. Está ali, daquela forma ali, né? No quarto ano de gestão lá. Então, fica aí essa reclamação aí, que não está sendo feita por mim. Está sendo feita lá pela população lá do Flamboião. Eu espero que quando vocês aí, vereadores que querem reeleição, né? Não sei se vocês pretendem pedir voto dos moradores do bairro Flamboião. Mas, tomem cuidado quando vocês forem lá. Talvez vão receber um não no meio da cara. E vão começar a esfregar as coisas na cara de vocês. Beleza, pessoal? Vai lá, nos siga lá no Instagram, que tem muita coisa legal que estamos postando lá também, beleza? 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 Beleza?